Queridos irmãos e irmãs, o Senhor vos dê a paz. Escutar a palavra de Deus nesse lugar santo que se fez carne é realmente uma graça. Escutar a palavra aqui, onde o verbo se fez carne. E isso é uma grande graça para nós que vivemos aqui, para vocês que estão passando e para todos os irmãos que nos seguem pela TV Canção Nova e pela Web TV da Custódia da Terra Santa. Hoje o Evangelho de São Marco nos dá um ensinamento fundamental. Nos apresenta duas realidades. Os escribas, vaidosos, prepotentes e a pobre viúva, que possuía somente pouco dinheiro. Eles dão para o tesouro do templo. Jesus lauda a viúva dizendo, todos deram o surpérfuro. Ela, ao contrário, na sua pobreza, deu tudo o que tinha. E é realmente neste tudo a mensagem evangélica. Jesus nos chama à essencialidade. Nos diz também tanto o Papa Francisco, nesses últimos tempos. na verdade dos gestos, e não nos deixar que a aparência prevaleça sobre o essencial. Como acontece às vezes, até mesmo nossos ambientes eclesiásticos, na igreja, entre nós que somos homens e mulheres de Deus, que estamos na igreja. Duas moedinhas de uma pobre viúva valem mais para Deus que uma grande soma de um rico, que na sua oferta não se é privado de nada. Por isso, no Evangelho, Jesus elogia esta mulher, pobre e viúva, e nos convida a modelar a nossa vida no seu exemplo, que era pobre, não somente materialmente, mas era pobre de coração, quer dizer, livre. Quanto mais pobres, mais livres somos. Não é somente a pobreza material. Ele mesmo, o Senhor Jesus, se fez pobre, nascendo, vivendo nesse simples e desconhecido povoado aqui da Galiléia, Nazaré. Não era nem falada no Antigo Testamento, nominada no Antigo Testamento. Nascendo em Belém, na pobreza, da simplicidade, da gruta de Belém. E espera de nós também que nos abrimos, que possamos nos abrir a um verdadeiro encontro de Deus, na simplicidade e na pobreza. Eu lembro um acontecimento que me marcou muito quando fui no Brasil, 18 anos atrás, visitando uma comunidade de São Paulo, da capital. E, visitando essa comunidade, eu fui celebrar com pároco. Eu era jovem sacerdote, tinha um ano de padre. E esse jovem, também pároco, me apresentou a sua comunidade. E tinha um fenômeno. Tinha dez crianças juntas, muito juntas, na igreja, no primeiro banco. Depois eu fui tentar conversar, de me apresentar a essas crianças, perguntando o nome. E elas se apresentaram. Somos irmãos. Mas só que tinha um fenômeno. Eram dez meninos negros, não de pele, e uma menina loira no meio. Eu pensei, mas... E eles continuavam a dizer, a nossa irmã, e a nossa irmã dizia o nome. O pároco veio e falou, não, vou te explicar. Milagre tem, mas está nesse ponto, não. Vou te explicar. A mãe dessa criança foi abandonada pelo marido e frequentava a nossa comunidade. Depois que foi abandonada pelo marido, ela teve câncer. E pediu para mim e para os outros membros da comunidade de não deixarmos a filha, a criança, a filha dela, sem uma família. Não fosse entregue para as instituições públicas, que ela tinha muito medo. E o padre, o pároco, fez essa promessa. E começou a apresentar a proposta para todas as pessoas mais ricas de São Paulo que frequentavam a comunidade, conhecidas. A resposta era sempre as mesmas. Já temos filhos, já somos velhos, não temos condições, é muito difícil, podemos ajudar à distância, podemos dar uma mensada para essa criança, mas ninguém queria adotá-la. Quando um dia chegou na casa parroquial, uma senhora, se chamava senhora Ruth, forte, bem forte, robusta, não é? E disse, padre, falei com meu marido, falei com minhas crianças, vamos adotar a criança. Meu marido é contente, meus filhos são felizes. E o pároco perguntou, mas senhora Ruth, a senhora já tem nove filhos, a senhora é pobre, como a senhora vai fazer para educar essa criança, a alimentação, a escola? Ela disse, padre, eu não estudei como senhor, não. Mas aonde come nove, come dez, que muda. O amor que eu dou para nove, eu dou para dez filhos, o que muda? Não, padre, a criança, a menina, nós vamos levar para casa. Com muita luta, as autoridades deram a autorização para que ela adotasse a criança, e adotou. Isso é o exemplo que nos ajuda a compreender o evangelho de hoje. porque na simplicidade e na pobreza, libera, podemos fazer grandes coisas, como a viúva do evangelho. E pode continuar em nós. Vamos rezar que a Virgem Maria, Mãe do Redentor, Tu que doastes, ó Santa Virgem, toda a tua vida ao Senhor, e ele a rendeu fecunda, ajude-nos juntamente com São José, aqui na tua casa, no lugar onde vocês viveram, com os anjos e os santos, de quem és a rainha, a vivemos nossa fé, no serviço humilde, santo, cheios de amor, e de misericórdia. Amém. Amém.